Essa síndrome do possível, ela é perigosa entre nós. Você chega para um médico e diz, doutor, estou com a dor no pâncreas. Eu vou fazer o possível. Chega para uma professora ou um professor como eu, o senhor, eu estou precisando disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende. Não é tudo deles que a gente rejeita. Mas quando você pede uma coisa para um norte-americano, ele diz, I will do my best. Isto é, vou fazer meu melhor. Não é uma diferença de idioma. É uma diferença de atitude. Porque o fazer o possível permite que a gente ancora, inclusive na preguiça. Mas o fazer o melhor exige atitude, preparo, competência, busca, disponibilidade. Coragem para não ser medíocre.